Fala galera, bem vindos ao Mundo Neto, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de dicas, dessa vez a dica de game novo galera, game de graça, a Ubisoft está fazendo aí durante todo o ano, durante todo o ano não, durante alguns meses do ano, dando jogos de graça, graças ao aniversário dela, tá certo? E o que que acontece? Bom, vamos entrar aqui na Ub 30, no mês de novembro o jogo que eles deram foi o Far Cry 3 Blood Dragon, em junho eles deram Prince of Persia, em julho Splinter Cell, em agosto Rayman Orange, em setembro The Crew, em outubro Beyond God Evil, em novembro como eu disse Blood Dragon Far Cry 3, e em dezembro Assassin's Creed 3, tá certo? Quando eles liberarem o download do jogo, que vai ser no dia 7 de dezembro, vocês vão vir aqui no Ub 30, vai baixar o seu game totalmente de graça, tá certo galera? Então se você gostou, deixa o seu like, o seu favorito, se inscreve no canal caso você não se inscreva no canal, um grande abraço pra vocês, até a próxima, valeu, falou e fui!